Minha voz e senhora guia, viveram a você Lua cheia de mistério, não consigo impedir Na mulher da folia, canteiro da canção Só pra ter você comigo, me toca que é distração Quero ler seu pensamento, restar seu coração Caminhando junto ao tempo, vou em sua direção Beleleó, vou desmarar você Beleleó, vou te adorar Beleleó, vem ficar comigo e desapaixonar Beleleó, beleleó, vou desmarar você Beleleó, vou te adorar Beleleó, vem ficar comigo e desapaixonar Minha voz e senhora guia, viveram a você Lua cheia de mistério, não consigo entender Me fundei na harmonia, não tenho gravação Só pra ver você comigo, em qualquer estação Quero ler seu pensamento, resta seu coração E aí Tchau, tchau.